Opa, Gustavo Faria do Coca Tecnária, fala aí cocas, tudo bom? Hoje falando do Fantástico, tudo aquilo que você precisa saber, ou pelo menos tudo aquilo que eu sei sobre o novo aplicativo Fantástico, tem um trial, o link tá aqui embaixo pra você experimentar caso queira o Fantástico, e ele era essa tripinha, e agora evoluiu, agora ele é um aplicativo por completo aqui, agora ele é um aplicativo de calendário, ele tá bem parecido com o iPad, ele tá com uma pegada de iPad essa parte escura, essa lista, é cara do tradicional, é cara de iPhone, mas o aplicativo ficou com cara de iPad Primeiro de tudo, fala do grande diferencial do Fantástico, que é a forma como você cadastra um evento em linguagem natural, em inglês, em inglês, hoje é domingo, dia 29, agora são cerca de 7 e meia, 7 e 38 Eu, digamos que eu quero um almoço amanhã, eu posso dizer aqui almoço Monday, segunda, ou posso colocar tomorrow Quando ele identificar o tomorrow, ele, opa, eu não digo que vai ser às 13 horas Ele já identificou, ou simplesmente o 13 ele já pega, mas 13 horas E vai ser com a minha mãe Aí ele clica aqui, ó Já pergunta, ó, você quer mandar um convite pra ela? Vamos colocar convite não, vamos colocar Convite não Com a Creuza, ok E... eu não posso esquecer desse evento, embora eu vou mostrar isso aqui, ele já tá com um alerta pré-definido de uma hora e um dia Mas eu quero dizer um alerta, quero um outro alerta extra 15 minutos Adicionou aqui um alerta de 15 minutos Esse tá no calendário Coca-Tech, mas eu não quero que seja o calendário Coca-Tech Barra pessoal Nem precisa digitar tudo, barra ele já faz a busca Barra P, ele já acha E eu acho que esse compromisso, ele não vai demorar uma hora, né? Esse almoço não vai demorar uma hora Minha mãe fala muito, vou conversar muito com ela Vai ser um almoço de... Uma hora e meia Vai ser um almoço de... 90... Minutos Ele começou como location, mas já identificou, colocou o horário de término Pra as 14h30 Se eu quiser colocar o local, é só colocar um arroba Sei lá, vai ser em casa Alguma coisa assim Cadastrei o... O evento Eu tô fazendo aos pedacinhos, né? Devagarinho Parece trabalhoso, mas... A única coisa que tá em inglês é o Tomorrow With... Ah, uma coisa legal WWDC WWDC Digamos que aconteça... No dia 1º de junho No dia 1º de junho E eu peguei o convite O convite está dizendo que é 10am Pô, Coca, mas esse não é o horário do Brasil Esse é o horário do Pacífico Pois é É só eu colocar um PST... Opa, T Ele já trouxe aqui um horário do Pacífico Deixa eu adicionar esse evento Vamos achar esse evento Vamos pela busca WWDC Nem precisa abrir a outra tela Que já dá pra mostrar Eu cadastrei ele Como 10 às 11 Horário do Pacífico E ele já trouxe pra mim De 2 Às 3 da tarde Isso é uma mão na roda Agora não dá mais pra... Pra se confundir Horário de verão E tem uma coisa legal Que é o seguinte A busca aqui, ó Eu posso fazer por cidade É horário de quê? Digamos Ah... Vai ser na cidade de Nova York Ele... Pela busca Já mudou aqui pra mim, ó De 11 às 12 Ele reconheceu que Nova York O horário de Nova York Time Zone De horário de Nova York É horário oriental Então, super mão na roda Outra coisa que tem legal São os lembretes Digamos que... Eu vou, né? Almoçar amanhã com a minha mãe Tenho que fazer a reserva Do restaurante Tô aqui na... Na visão padrão Eu digo... To do Ele já colocou como... To do Marcar Reserva Restaurante Posso dizer que eu tenho que fazer isso amanhã, né? Ou Monday O dia que for Se fosse na... Na quarta E eu quisesse reservar na... Terça Tuesday Ele... E tem um... Horário padrão Eu posso associar isso aqui A um... A uma localização E posso dizer, ó Quando eu estiver saindo, né? Vamos supor que eu coloque aqui em casa E quando eu estiver saindo de casa Eu tenho que fazer essa reserva Ou então... Quando eu estiver chegando em um determinado lugar Aqui está a lista padrão Para ser importado pelo... Pelo OmniFocus, né? Aquele... Aquele truque, né? Do... Do iOS Repetição Repetição legal aqui, ó Isso funciona para os dois Eu posso colocar... Repeat Digamos que isso aqui aconteça... Toda semana Every... Week Toda quarta-feira Eu almoço com a minha mãe E tenho que fazer a reserva Toda terça-feira Posso colocar um Repeat Every Week Ele coloca aqui Eu posso dizer, ó Não termina nunca, né? Para... Para sempre Prioridade Baixa Alta E média Para atalho de tudo Tem o Reminder Também funciona Reminder Ele também coloca E o Option V Talvez seja o mais rápido Option V Comprar E você cria aqui Uma lista de compras Por exemplo Associa a um local Vai funcionar razoavelmente bem No calendário Quando você para o mouse Ele mostra os eventos Que você tem naquele dia Aqui embaixo Você tem uma rolagem Dos eventos Você pode parar o... O mouse aqui Ele ponteira lá em cima Você dá um clique Ele mostra os detalhes Se você quiser abrir Esse evento Option Clique Ele vai para o... Para o evento Para abrir aquela janela Você pode aqui no 29 Também com Option Dar um clique Traz Ou então Tem um atalho aqui Ele vai mostrar qual é o atalho É... Control Command Space Só que no meu caso Está associado com Outra coisa Está associado com O... O emoji Enfim Não... Quieto Você pode também Com... Mandar um... Command Zero Command Zero Também abre a visualização Eu não estou no hoje Quero ir para o hoje Eu posso apertar obviamente aqui Mas estou aqui na Páscoa Eu posso também apertar no... Março 2015 Ele traz... Para a data de hoje Aqui você tem aquela visão da tripa De rolagem Você tem os lembretes Coisas legais A visão aqui do dia Semana Mês Ano A visão de ano É bem legal Que mostra O quão ocupado você está Se você tiver Nenhum evento Fica branco Se você tiver um evento Ele vai ficar Isso aqui é um... Amarelo Né? Fica... E se você tiver muitos eventos No dia Ele faz um... Ele coloca um... Né? Laranja Né? Fica mais forte É legal para você ver como... O quão ocupado você está Né? Tem essa... Essa separação por cores Aqui No dia Você pode criar um... Um evento também assim Ó Você seleciona Você cria o... O evento Mesma coisa funciona aqui Ó Deixa eu dar um ESC Se eu aperto aqui Ele já joga A data lá para cima Aqui também funciona igual Ah, eu quero criar alguma coisa na terça-feira Já joga lá para cima Obviamente você pode digitar 31 barra Dá para mostrar? 31 Eu quero 04 Barra 04 Ele já vai Completando Aqui não existe 31 Olha como é que ele é esperto Né? Abriu 30 dias Eu... Eu... Então o próximo dia é o primeiro de abril Como é que ele é esperto? Vamos colocar 30 de... De abril Eu... Mas na verdade não é de 2015 É de 2016 Eu coloco 20 Né? Ele... Ele é super inteligente Esse mecanismo é... Super, super esperto Ah... Aqui na visão de semana Ele tem uma coisa que eu achei bem legal Que é a opção de... Você pode deixar 5 dias Ah, não Semana para mim são só 5 dias Ou de repente você quer ter uma visão de 2 semanas Você pode ter essa visão de 2 semanas Do que você tem que fazer as próximas 2 semanas Também achei bem legal 2 semanas é uma... Tem uma certa previsão aí envolvida Achei bem legal Que mais de... De opção que ele tem de bacana Tem aqui, né? O horário padrão do evento Ah... Quando começa Quando termina Quantidade de... De horas Formato Pode usar o tema escuro Caso você queira Tem uma série de... De configurações O... Uma... Ah... Isso é bem legal O conceito que ele tem De... Conjunto de calendários Calendar sets Que é o seguinte Digamos que eu Estou no trabalho E no trabalho eu quero Visualizar esses aqui Eu quero visualizar Os feriados E quero visualizar O Coca-Tec E eu posso Automaticamente ativar isso De acordo com a minha geolocalização Peguei o Macbook Eu coloquei Debaixo do braço Cheguei no trabalho Liguei O Fantástico Opa, pera aí Ele está no trabalho Então ele vai querer ver O... Vamos adicionar aqui, ó Trabalho Ah... Eu quero só Esse... 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 E esse... Casa Casa Eu só quero Esse... 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 Vou... Ah... Quando vem Associonar um local Esse aqui Tudo bem que ele disse Que é o mesmo local, né Mas... Tá bom, vai Não vou... Living Pronto Aí ele vai aceitar Quando eu estiver chegando Nesse lugar Eu estou no trabalho Quando eu estiver saindo Ele está em casa Não, isso é um... É um carinho, né É de uma... É de uma atenção Sensacional Aqui o... 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 Alerta padrão Né... O... Mensagem Que vai ser feita Avançado Se vai usar o... Apple Maps Ou o Google Se vai sobre escrever A Timezone Atualização Os calendários As contas As contas O que ele aceita Nas contas O que... Nas contas O que ele aceita Ele aceita Cloud, Google Yahoo Frux Que eu também não conhecia E qualquer outra Né... Qual deve Qualquer outro protocolo Qual deve Pra finalizar Mostrar aqui a busca Vou colocar Sexta-feira Pra achar Sexta-feira Santa E aí Repara que Ele... Os que Já passaram Ele coloca Apagadinho Né... Daqui pra frente São os... São os futuros Então a busca dele Eu achei bem... Bem bacana também Essa... Essa separação aqui Ó... Pra frente E... E... Pra trás A interface do... Do Fantástico Muito bem pensada Sem sombra de dúvida Ah! E uma... Uma diquinha extra Aqui no... Como é que eu altero O calendário Padrão Eu venho aqui No calendário No iCall Nas propriedades E... No geral Na aba geral Tem o aplicativo De calendário padrão Eu posso escolher O calendário BusyCall Ou o Fantástico Eu quero escolher O Fantástico Como meu calendário Padrão Pronto Já escolhi E aí Curtiu? Se curtiu O link Pra baixar O aplicativo Tá aqui Lembrando Que tem Um trial E não se esqueça De se inscrever No canal Abraço pra vocês Tchau 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 Tchau